Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Emei e tá começando mais um vlog aqui no canal. Galera, eu tô igual uma doida. Sim, eu tô igual uma doida aqui, entendeu? Com cabelo repartido no meio. É porque eu tô escovando o cabelo agora, entendeu? E aí eu decidi começar um vlog. Tô com um negócio branco na cara. Vocês estão vendo que a maquiagem tá horrível, mas vai melhorar. É só tirar que é pó, sabe? Enfim, as meninas que me entendem, né? Galera, antes da gente começar esse vlog, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, hoje tá mais domingo que todos os domingos. Que dia parado. Tipo, o dia tá isso. Isso aqui pra mim é o domingo. Pra vocês também, é porque domingo a gente costuma ir à casa da minha sogra e tal, e hoje a gente não foi. Então acho que é por isso que o meu domingo tá mais domingo que o normal. Galera, seguinte, eu fiquei muito, muito feliz com o pessoal daqui do canal que começou a me seguir lá no meu Instagram e tá me mandando mensagem. Inclusive, eu tô respondendo todo mundo, vocês estão vendo, né? Todo mundo que me manda mensagem, eu tô respondendo lá no Instagram, que é arroba natalhaemê. Gente, o Brenner, vou focar aqui com vocês pra eu acabar de arrumar, entendeu? Aí eu volto com vocês. Porque hoje eu vou gravar vários conteúdos lá pro meu Instagram, inclusive. O Brenner, gente, ele tá muito focado em pegar mestre. Sem ser no Contra Squad, sabe? No outro, que no Contra Squad ele já pegou. E ele tá aqui com alguns inscritos jogando, olha só. Olha isso. Subiu pra diamante 1. Na verdade, tô com a diamante 2, né? Caraca! Então é hoje na live que você vai pegar? Hoje, sem falta, diamante. Ó, mestre. E com quem que você tá jogando? Com os caras aqui do Discord, ó. E onde você encontrou esses caras do Discord? Na live. Na live? São os inscritos no canal? Todos os dias no meu canal, inclusive, quem quiser participar. Olha só, a galera que tá jogando aqui com ele. Enfim, né, galera? Ele tá jogando aqui já tem um tempão, entendeu? Tem bastante tempo que ele tá jogando. Eu vou acabar de arrumar meu cabelo pra vocês não ficarem achando que eu sou muito louca, entendeu? É porque, como eu disse em alguns vídeos aqui, em alguns vlogs, eu tenho mais intimidade com vocês do que com a galera do Instagram, eu acho. Porque lá no Instagram não costuma aparecer assim igual doida, só às vezes. Às vezes eu apareço também. Pera aí que eu vou me arrumar e eu já volto. Gente, olha isso. Teve uma infestação de bichos aqui em casa. Isso aqui tudo em cima do sofá são bichinhos. Olha aí. O Brenner tá ali. Igual um doido. Parece que caiu em mim, jogando um álcool. Olha isso, gente. Vocês não têm noção. Pela forma desse carinha. Tá cheio. Tá tipo assim... Amor, como que a gente... Ih, aqui no sofá? E agora? Olha isso. Agora tem que ser... Tá lotado. Finalizar eles, finalizar. Que susto. Gente, olha isso. Tá cheio na parede. É porque eu liguei a soft... A janela tava aberta e começaram a entrar. Meu bem, tamo, olhando o sofá todo. Não tem jeito, amor. Vai ter que ser. O chão tá todo de bicho. Só pra... Olha, tem uns que ainda tão voando. Olha aqui. Não pegou, cadê? Aqui. Ó, se diga que ele caiu. Aí, não pegou. Esse tá forte. Não, ele tava fugindo. Mas, peraí, eu vou botar agora pra mirar. No! Caiu aqui, ó. Dois aqui, ó. Dois aqui. Não, calma, minha cabeça. Dois aqui, ó. Meu Deus do céu. Gente, vocês não têm noção. Tava lotado. Lotado. Vou ter que barrer aqui tudo de novo, né? Gente, vocês viram que teve uma infestação de bichos, né? Inclusive, tem um bem ali, ó. Olha aqui, atrás da porta. Vocês tão vendo? Esse negocinho preto é ele. Enfim, né? Já troquei de roupa aqui. Já preparei as coisas pra fazer o vídeo. Olha só. Tá aqui a softs, o lugar ali que o Brenner vai estar sentado. Tudo preparadinho já. O Brenner só tá fazendo a thumb dele da live de hoje, inclusive. E eu vou gravar pra vocês aqui os bastidores desse vídeo. Galera, vou colocar vocês aqui paradinho enquanto a gente grava, entendeu? Tomara que dê certo da primeira vez. Né, meu bem? Tomara. Ei. Pode ir? Pode. Um, dois, três, e aí? Pode pegar e jogar? Pode. É tipo assim, ó. Queimando no nosso amante, checa aí você bate no peito. Eu. Aí você começa a jogar um pouquinho no seu. A hora que eu chegar, você muda. Como assim? Um, três, dois, um. Acho que foi. Galera, estou aqui no outro dia, entendeu? O Brenner nem tá aqui. Ele tá lá na Elo. Simplesmente pra contar uma coisa engraçada que aconteceu. Vocês viram que entrou aquele tanque de bichinhos aqui em casa, né? Pra gente eram só bichinhos, tipo da luz, sei lá, da chuva. Nem, nunca tinha visto aqueles bichinhos na vida. Estávamos resolvendo com o quê? Com álcool. Jogamos e tal. Sumiram. E fechamos a janela. E aí eu fui dormir. E o que aconteceu? O Brenner bonita abriu a janela de novo, deixou a janela aberta, esqueceu e dormiu no sofá. Quando a gente acorda no outro dia, no caso hoje, né? Gente, a casa tava infestada daqueles bichos. Vocês não têm noção. O que eu arrumei? Eu tive que comprar? Deixa eu tentar achar. Mas é um cheirinho que você coloca, tipo, na tomada pra matar os bichos. Porque tinha muito bicho, muito bicho, muito bicho. E eles estavam caindo, assim, no chão. Eu tive que varrer. Gente, vocês não têm noção da dor de cabeça que isso deu. Eu acho que esses bichinhos estavam aqui ontem por conta do calor. Ontem tava um dia muito quente, extremamente quente, com baixa umidade aqui em BH, porque não tá chovendo. E aí esses bichinhos apareceram, gente. Mas juro, foi muito desesperador. Foi muito engraçado, porque eu surto com bicho. Eu tenho um pavor. E aí eu quase me enlouqueci, né, galera? Galera, mas enfim, né? É o seguinte. Vou finalizar esse vlog por aqui, entendeu? Porque eu tô cheia de coisa pra resolver hoje. Eu tenho que ir em uma costureira, arrumar o meu vestido. Porque é um vestido que eu vou ser madrinha de um casamento no sábado. E aí já deu uma confusão toda. Mas eu acho que eu vou contar lá pra vocês, lá no meu Instagram. Inclusive, eu tô postando vários videozinhos legais pra vocês. Vídeo com o Brenner. Eu tô querendo, inclusive, fazer uma trollagem com ele lá no Instagram, entendeu? Então, deixa ideias aqui, tá bom? É isso, galera. Me segue lá também, é arroba Natalia e aí mesmo. Vou ficar muito feliz, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Então é isso, gente. Um beijo e tchau! 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 Tchau, tchau.